Para você baixar documentos, livros, revistas, enfim, publicações do Calamel como PDF a gente na verdade vai fazer aqui uma gambiarra, a gente vai baixar as imagens da publicação e aqui no Windows mesmo a gente converte para PDF, então para fazer isso você vai precisar de 2 extras, vamos dizer assim, você vai precisar aqui deste complemento para Firefox, chamado Save Images, e vai precisar aqui deste site, o Calamel Downloader, então beleza, você vai lá instalar a extensão para Firefox, depois disso você vai no Calamel, abre lá a publicação que você queira ter como PDF e aí você copia o link dela, então vou converter aqui essa revista super interessante, então você vem aqui ao invés de publicação vou copiar o link, e aí você vem aqui no site, cujo link está aí na descrição do vídeo, vou deixar o link tanto da extensão para Firefox como deste site, e aí você vem aqui no meio aqui ó, nessa caixa de texto, você vai e cola o link da publicação que você quer baixar, aí você aperte aqui em download, dependendo da publicação ele vai demorar um pouco aí para carregar as imagens né, aí você espera, quando ele carregar tudo aí você vem aqui embaixo, aí você clica aqui ó, print em download como PDF, mas ainda não vai resolver o problema aqui, ele não vai te dar o PDF para você baixar e tal, ele vai apenas ó, abrir as imagens em tamanho real, então aqui está todas as imagens daquela publicação, é aqui que vai entrar a extensão para Firefox, então você vai clicar aqui com o botão direito, quando você está naquela extensão ele te dá esta opção aqui ó, salvar imagens, então você vai escolhe aqui essa primeira, salvar todas as imagens dessa guia aqui né, aí você clica, escolhe aqui a pasta né, que você queira que as imagens sejam salvas e clique em OK, aí aqui embaixo ele disse ó, 84 imagens foram salvas e nenhum erro, as imagens estão salvas aqui nesta pasta né ó, tá vendo aí, aí, feito isso aqui já foi mais da metade do processo, agora a gente tem que converter essas imagens num PDF, ou seja, jogar todas elas num PDF, você pode fazer isso no Word inclusive, só que aí você vai ter que seguir imagem por imagem e dar um certo trabalho se a publicação for, tiver um grande número de páginas, e também a recomendação, você faz o seguinte, aqui no Windows 10 é muito simples, você seleciona todas as imagens, clica com o botão direito na primeira delas, que é a primeira página, e vem aqui em imprimir, aí o Windows te dá aqui a opção de imprimir como PDF, aqui eu tenho por exemplo a impressora normal né, que é a Epson aqui que eu tenho, e tem a opção aqui também de imprimir para PDF, caso você use o Windows 7, Windows XP e não tem essa opção, aí você pode instalar uma impressora virtual, eu utilizava o Windows 7, então o Cut PDF, ele vai instalar uma impressora virtual que salva lá em PDF, aí você escolhe ela e mete brasa, então aqui eu vou escolher a própria opção que o Windows 10 dá, aqui você escolhe o tamanho do papel, qualidade e outras coisas mais, aí você clica aqui em imprimir, coloca aí o nome né, e escovar, aí você espera um pouco que ele vai, ele vai criar aí o PDF né, já tá criando na verdade, E aí você pode levar esse PDF, colocar nos seus dispositivos para leitura né, eu baixo muito livro, livro didático assim, e as editoras, principalmente a Moderno e outros editores, disponibilizam aí os livros, principalmente livros didáticos aí no Calamel né, então tá aqui a revista super interessante, que foi abrir para vocês verem, tá aí ó, cada imagem em uma página, e as 84 páginas aí né, então o vídeo era pra mostrar esse processo aí, e boa sorte a todos! Tchau! 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 Tchau!